A Ordem dos Engenheiros exige para assegurar à sociedade a segurança de pessoas e bens. É essencialmente para isso que serve a Ordem. Paralelamente, serve para ajudar os seus membros a serem mais competentes e competitivos. Através da formação, através do networking, em particular aquilo que a componente regional da Ordem pode assegurar. Foi esta a minha visão durante os seis anos em que estive à frente da Ordem na região norte. Os resultados são do conhecimento público, saio neste momento por limitação de mandatos. Felizmente, a Manuela Mesquita decidiu candidatar-se e decidiu manter os elementos do atual Conselho Diretivo que se podiam recandidatar. O nosso ilustre colega, Luís Braga da Cruz, me deu a honra de ser mandatário nas minhas duas candidaturas anteriores. É também o mandatário desta candidatura da Manuela Mesquita. Acompanham a Joana Barros, que é uma jovem força da natureza, com quem tive também o gosto de trabalhar. Desta lista fazem parte colegas que conheço muito bem e com quem têm tido o gosto de trabalhar. A Pilar Bailina, o Carlos Afonso, a Fernanda Lacerda, a Rosa Cortes, o Tentu Gal Valente, o Manuel Moras, o Raul Vidal, o Zé Carlos Pinto, a Catarina Tuna, a Cristina Calheiros, a Joana Dias, a Ana Filipa Teixeira. Bom, um conjunto muito grande de excelentes colegas, a que se juntaram outros, que não tinham nada a ver com a Ordem, mas que quiseram fazer parte desta equipa e que me parece uma excelente ideia misturar pessoas de diferentes gerações, pessoas com experiência de Ordem e pessoas que ainda não têm. Estes colegas têm currículo, têm experiência, têm prestígio e também têm juventude. Quero ter um pensamento especial sobre a palavra ética. A ética é absolutamente essencial a quem está à frente de uma instituição como a Ordem dos Engenheiros. Estamos neste momento a passar um momento em que, por atuações repreensivas de altos dirigentes de instituições, há uma suspeição sobre instituições que deviam estar acima de qualquer suspeita, como o caso da Ordem dos Engenheiros. Assim sendo, é com muito gosto que vejo esta candidatura liderada pela Manuela Mesquita e que inclui um conjunto de pessoas que, do meu ponto de vista, têm as características de competência, de seriedade, de ética e também de frugalidade, que eu penso também é essencial para o exercício de uma função dirigente na Ordem dos Engenheiros.